Olá pessoal, tudo bom? Hoje chegamos no Animalia Park Bom, a gente está vindo aqui bem na entrada do parque, tá? Aqui é a chegada, tem moções de estacionamento E para quem não conhece aqui, é uma mistura de zoológico e parque climático O zoológico é o grande atrativo, é gigantesco Tem uma parte de aves que você fica interagindo com elas, porque elas estão soltas, muito legal Tem um parque indoor que já está aberto, cheio de atração, principalmente infantil E no futuro vai abrir as atrações mais radicais na área externa A gente volta para mostrar para vocês, bora conhecer o Animalia Então aqui, saindo da entrada que eu mostrei para vocês Tem essa grande entrada, você pode fazer a bilheteria Eu recomendo comprar adiantado, até porque tem bastante promoção de ingresso E daqui você dá a volta, já tem aqui também um café Aqui é o manchinete da entrada Uma ideia de preços para vocês Preço de parque, né gente? Não tem muito como escapar Aqui então é a parte do zoológico, ela é gigantesca O percurso todo são 5km que você anda aqui nessas passarelas Olha que bom, traz o carrinho, anda numa boa E a gente vai começar a ver os bichos logo mais Olha que linda gente, primeira parada já Teleférica, a gente vai andar para mais lá Olha só Bom gente, aqui então, nosso querido mapa A gente entrou lá em cima Estamos no comecinho do percurso, já vendo vocês? Está aqui, olha o tamanho do parque 5km para dar a volta Lá fora ficam as atrações indoor e no futuro vão ter as outdoors mais radicais E aqui eu vou mostrar o viveiro de animais Tem a parte da fazenda que você consegue dar alimentação E tudo isso É legal que ele é todo bem sinalizado Então ele tem toda a explicação do animal, de onde ele vem Tem até em inglês, ó Antes de você chegar no habitat em si deles Água, banheiro A gente não andou nem 5 minutos e já tem paradinhas estratégicas Essencial O que você viu? O que você viu de boa aí? Agora é hora de um dos maiores viveiros da América Latina Basicamente, eles vão estar soltos com a gente, as aves Vai ser muito legal Olha que legal essa caverna de entrada Cara, é impressionante É um bicho atrás do outro aqui, assim, ó Grudado em você E aí, ó, você vai subindo na passarela e vai ficando mais perto Olha a arara No meio da galera, meu No meio do parque, ó Ele fala exatamente quanto você já andou Olha que interessante A gente fez agora o Animara Porsche Você pode dar a volta por fora se você quiser Pra continuar ou você entra no viveiro Mas assim, se você nunca foi, tem que ir Porque é muito incrível lá mesmo Aqui, quase um terço do caminho, mais ou menos Um pouco mais, tem a estação do teleférico Ele é pago à parte E aí, você paga pelo trecho Então isso é importante É R$ 25,00 por pessoa pra você E R$ 25,00 por pessoa pra voltar O legal é que ele leva lá na entrada do parque E você pode fazer a alimentação lá, se você quiser Que é o que a gente vai fazer agora Então olha lá, vindo do teleférico que eu falei Essa aqui é a Vila Animale, que eles chamam bem na entrada Que tem estação, ó Então aqui tem cafeteria, gelateria A gente pediu um estrogonofe, tem um restaurantezinho Tem uma parte que serve temaki, coisas japonesas Tem hamburgueria Por enquanto está vazio, mais tarde deve ficar mais cheio Eles fazem shows a vivos também, ó É legal, eles fizeram bem uma vila mesmo, tá vendo? E isso que eu falei Se você for usar o teleférico É uma boa vir e voltar por ele Ó, aqui na entrada do parque, no Vila, né? Que a gente veio, ó Tem a lojinha Bastante opção Valor também de parque Estamos terminando agora então a volta Na nossa cabine aqui Acabam umas quatro pessoas Quatro adultos, talvez um pouco apertado Estamos chegando aqui De volta Pra continuar o percurso, tá? Agora a gente vai lá na fazendinha Ver os animais Deu super certo, ó Bem vazio lá embaixo Que eu mostrei pra vocês Segunda parte Agora vamos para a fazenda animalha Animalha Parque, filho? Fazenda animalha Quem não quiser fazer essa parada, por exemplo Uma outra opção Aqui, ó Tem um café, uma luchonete Embaixo do teleférico Tem até uma vista legal Eu vou mostrar depois ali pra vocês O gorila do meio do parque Pra você fazer essa pausa Que é 40% do parque Quanto tempo você dá para aquele corpo? Tem ideia? 50 quilos Entre feno, capim e alfapa E foram de 5 quilos De frutas e legumes Aqui, ó Chega de 60% aqui do percurso Tem esse food pack Que é uma das opções mais de fast food Tem bastante coisa, ó Espetaria Pastelaria Churros E, ó Só uma hora da tarde Não está no cheio, não Né? Dá pra pedir numa boa Uma ideia de preços Pra vocês Vamos ver a linguçaria Com lanches clássicos, ó Calabreça com vinagrete No pão pra vocês Bebidas Aqui, então, a gente tem o último viveiro Que a gente viu agora O pão e as outras áreas ornamentais É 100% do percurso da reserva Saímos nas lojinhas E lá na Vila Animália Que a gente tinha vindo de teleférico Ó, vou mostrar pra vocês Estamos de volta Ao começo Na Vila Animália Então, aqui a saída do Vila Animália E a gente vai agora em direção A o Animália Diversão Ali foi aquele pedaço Que a gente tava no começo Que tinha banda tocando Então, quando você chega Você pode não ir Direto pro reserva E vir direto aqui, ó Pro Diversão Tá vendo? Aqui na entrada tem, né As quatro plaquinhas Do que que não tá operando hoje Isso tá tudo aberto E as tabelas de restrição Olha quanta atração tem Tratações menores, né E algumas ainda estão em breve, ó Que são as externas Tem bastante coisa, ó Os pequenos tem menos opção E vai crescendo É muito engraçado, né Porque a gente vai ocupar Que nem há tanto tempo Mas ficou no sol Calor A Baby Parcarrola E tinha acabado um pouco a energia Ela empolgou É, eu perigo no carro Eu perigo na roda gigante Tipo, um carro maravilhado Com isso Ela é imédita No Brasil Ela não tinha nenhum modelo Até eles colocarem esse aqui, ó Uma animalha Tá vendo? São carrinhos minúsculos E daí a gente sobe Até lá em cima E desce Olha que legal Tem também a Bear Mountain Que é essa montanha russa aqui Mais infantil Que é essa partida De um metro já pode ir, ó E os carrinhos giram Olha que legal Tá vendo? Vem devagar Mas eles giram Super bacana E aí Eba Vai girar Radical, radical da hora Com a mic Olá, filho. Chegou o fim da nossa visita à Animália, a gente está indo embora um pouquinho mais cedo antes de fechar porque a Baby Park Paula passou um pouco, a gente fez bastante coisa, a gente fez quase todos os brinquedos da Animália de diversão Ela podia ir na maioria, ela está com um metro de altura e, cara, que parque delícia, dá para voltar mais vezes Ainda mais depois que abrir a parte outdoor e tiver as novas atrações, mas é um passeio bem completo Você pegar o reserva, o tourist, o fazendinha, que acho que foi o que eu praticamente menos gostei Esperava um pouco mais de geração com o bicho, não tinha na hora que a gente foi E o diversão, que foi muito legal, ele se surpreende Apesar de ser tipo de atração que você encontra bastante em parque itinerante, tem umas novidades bem legais E é um mix bom, mix variado, acho que um pouco mais para o infantil Se você tem um grupo só de adultos, talvez vocês não curtam tanto em todas as atrações Mas não curti muito o zoológico, entende? Então eu acho que não passei realmente Esse é bem para toda a família Então, não esquece de curtir o canal Mais vídeos em breve Tchau, tchau!